E o Ministério da Saúde prorrogou nesta sexta-feira o prazo para os médicos inscritos na primeira etapa de seleção do Mais Médicos se apresentarem nos municípios. Os profissionais com CRM no Brasil terão até 18 de dezembro para apresentação nas cidades selecionadas. O começo do trabalho vai ser definido por cada prefeitura. Além disso, para os brasileiros e estrangeiros formados no exterior que não conseguiram se inscrever no programa Mais Médicos, o Ministério da Saúde prorrogou as inscrições até domingo, dia 16. De acordo com a Secretaria de Saúde de Arassatuba, quatro vagas ainda não foram preenchidas na cidade. Na região de Arassatuba, dos 53 médicos, 28 foram contratados. Na região de São José do Rio Preto, 80% das vagas foram preenchidas. Já no Oeste Paulista, duas cidades ainda não conseguiram fazer as contratações.